Vou falar com vocês um pouquinho, eu já tô quase terminando, tá? Tá só, eu mal andei e já terminei quase tudo. Aí eu vou tá passando no mercado, esse vídeo vai ser me assando por aqui. Só vou terminar de vender esses três, e aí vou no mercado e levo vocês comigo, tá? Esses três aqui hoje, tá? Restando, aí eu vou continuar andando. Tô aqui, ó, firme e forte. Vamos comigo. De vender tudo, agora eu vou pro mercado. Agora são dez pra uma, e eu saí de casa de dez pro meio-dia. E... Sendo nas canelas, porque eu vou andar, não vou pegar ônibus nenhum. E eu ainda tô de TPM, mas ok. Tô em busca do meu centro aqui pra te motivar. Então agora eu vou embora, vou pular pro mercado pra levar vocês comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu pegando aqui, ó, esse leite condensado aqui da Piracanjuba. Tá escrito aqui leite condensado, só que ele é aquele lá, semi-desnatado. Não caí na deles hoje. Não compre isso daqui, ó, semi-desnatado, porque não presta. Vai dar ruim, não compre. Sem vocês, vou levar seis. Terminei de comprar tudo que eu tinha pra comprar, agora eu tô aqui na fila esperando. Aí eu vou falar com vocês em casa agora, tá bom? Mas eu já tô aqui esperando. Gente, então, eu vim agora mostrar pra vocês o que eu fiz e mostrar pra vocês as comprinhas. Mas as comprinhas que eu fiz foi aquilo que tava no carrinho mesmo. Deu quarenta e pouco reais. Quarenta e seis, eu acho que foi. Aí agora só os leite condensado já foi. E dois creme de... Dois? Dois creme de leite. E aqui eu já fiz as massas, eu vou mostrar pra vocês que eu já deixei pronta pra poder enrolar pra amanhã. Agora de noite, agora nove e pouco, quase dez horas. Aí eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E o que eu ia falar também pra vocês, gente? Ah, os preços foram aqueles. Esse coco eu paguei três reais. Dois e pouco, quase três reais. O creme de leite vocês viram o preço. O morango também vocês viram. Aí amanhã de manhã, quando eu for fazer, eu venho mostrar pra vocês. Tá bom? Então deixa eu mostrar só a massa pra vocês, já pra mim poder encerrar esse vídeo, tá? E se você gostar, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? Pra gente chegar aos 10 mil inscritos, que essa é a minha fé até o fim do ano. E também deixa o like aí, compartilha com quem tá precisando aí de uma renda extra. E se inscreva no canal se você é novo, tá bom? Novo ou novo por aqui. Eu fiz, ó, esse daqui de beijinho, tá? Aí eu fiz bicho de pé. Aí eu fiz leite ninho em bastante quantidade e brigadeiro em bastante quantidade. E cobre tudo com insufilme, tá gente? Dessa vez, por quê? Porque eu já decidi deixar pronto pra essa semana, tá bom? Pra essa semana que eu digo assim, pra os dias. Aí conforme eu for pegando um pouco, eu vou enrolando. Amanhã eu quero levar bastante coxinha de brigadeiro. Bastante brigadeiro também. E esses daqui eu vou enrolando e vou fazendo. Eu não comprei mais os blister, tá? Por quê? Porque eu tenho aquelas caixinhas ainda aqui, as formas pétalas. E eu quero embrulhar de um jeito aí diferente. Aí eu venho mostrar pra vocês se vai dar certo, tá? Que eu quero tá embalando individualmente. Mas eu venho aqui falar pra vocês se deu certo, tá bom? E eu venho mostrar pra vocês a minha nova forma de embalar. De um jeito mais barato, né gente? Porque eu sei que o plástico, o plástico que eu tenho vai sair muito mais barato mais em conta. Sendo que em 100 eu pago 3 reais, 3 e pouco. E o fitilho eu já tenho. Do que eu ficar comprando 15 reais toda vez aquelas caixinhas. Mas como eu já tinha, eu decidi usar, tá bom? Então é isso gente, boa noite pra vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Hoje é terça-feira, é a mãe de amanhã eu venho aqui e falo com vocês.